Olá, a Polícia Civil por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, informa que instaurou um inquérito policial para apurar as circunstâncias do homicídio ocorrido na noite de sexta-feira, dia 1º, envolvendo a morte do agente socioeducativo Alexandre Miyagawa, assassinado a tiros pelo vereador-tenente-coronel Pacola. Segundo a DHPP, as investigações ainda estão em andamento e todas as informações levantadas até o momento estão sendo apuradas. A equipe da Delegacia ainda está realizando a oitiva de testemunhas e aguarda o resultado de perícias para esclarecer as reais circunstâncias dos fatos. A nota da Polícia Civil informa ainda que o responsável pelo inquérito policial é o delegado Hércules Batista Gonçalves. E o presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, o vereador Juca do Guaraná, filho do MDB, afirmou que deve nomear uma comissão para investigar o caso envolvendo o vereador-tenente-coronel Pacola, do Republicanos, que na noite de sexta-feira, dia 1º, matou o agente socioeducativo Alexandre Miyagawa, de 41 anos. Segundo o vereador, em legítima defesa. O crime aconteceu no bairro Duque de Caxias, em Cuiabá. A afirmação do vereador foi desmentida por uma testemunha e pela namorada do agente socioeducativo, Janaína Sá. E, de repente, eu só vi ele caindo no chão. Eu ou tirou e podia pegar em mim, porque eu senti. Por que que esse cara atirou? Por que que ele estava armado? Por que que ele atirou? Porque eu entrei na contra mão? Porque ele saiu com a mão na cintura? Ele não estava com a arma? Era o celular dele. Era o celular. Eu fiz um vídeo, a arma estava nele. E tiraram até a arma dele. E durante o evento de entrega de vans para a Limpurbi, realizada nesta segunda-feira, dia 4, pela manhã, o vice-prefeito de Cuiabá, José Roberto Estopa, do PV, disse que espera transparência nas investigações da morte do agente socioeducativo Alexandre Miyagawa, de 41 anos, assassinado a tiros pelo vereador-tenente-coronel da reserva Marcos Pacola. Estopa, que é contra o armamento da população, disse que estranhou o fato do vereador não ter sido preso em flagrante após o crime. Já é muito estranho, qualquer outra pessoa provavelmente teria ficado detida no dia do ato do acontecimento. Já é muito estranho a forma com que aconteceu, enfim. A gente espera agora que as autoridades façam justiça, nada mais do que isso. Morreu uma pessoa, nada justifica a morte, nada justifica, e obviamente que a gente espera que se faça justiça. Espera-se que as autoridades realmente tomem as providências e que sejam transparentes na investigação. A TV Única volta a qualquer momento com mais informações. Até lá!